Bom dia a todos, senhor presidente, senhor prefeito, deputado estadual, senhor Antônio Vitor, vice-prefeito, presidente da Câmara de Juquiá, seus vereadores, a imprensa local, aos funcionários da Prefeitura, secretários, público-presidente. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso presidente, que desde o primeiro dia de legislativo, ele vem nas suas falas, nos seus discursos, falando dessa compensação financeira. Compensação que pagamos muito caro por preservar o pulmão do Estado de São Paulo, com os nossos 569 quilômetros quadrados. Quero dizer, presidente, que estamos juntos nessa caminhada para cobrar o nosso governador, passaram tantos governadores, tantos governadores do Estado de São Paulo, tantos governadores do nosso município de Jutiba, e ninguém tomou essa iniciativa como o senhor tomou. O senhor dá de parabéns, presidente, estamos juntos nessa caminhada. Obrigado.